Os dados são do Observatório da Unesco de Jornalistas Mortos. No ano passado, houve 56 assassinatos, quase metade do ano anterior, quando 99 profissionais perderam a vida ao serem atacados. A América Latina e o Caribe é a região com o maior número de mortes, seguida de Ásia Pacífico e dos países árabes. O relatório revela que a maioria dos profissionais morreu em áreas de conflito e guerra. Eles não estão somente expostos a riscos extremos quando cobrem esses eventos, mas também são atacados quando escrevem sobre política local, corrupção e crimes quase sempre em suas cidades natais. Da ONU News, em Nova Iorque, Mônica Grayley.